Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vim trazer para vocês uma seleção de suculentas raras e que eu vou fazer um ranking daquela que eu considero a melhor compra e a pior compra. Então gente, eu vou começar da melhor para pior, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo, se já gostou do tema, não esquece, aperta o like aqui para mim, se inscreva aqui no canal e compartilhe nas suas redes sociais com as pessoas que gostam de suculentas. Bora para o vídeo? E a primeira Equeveria, hoje eu vou falar do gênero Equeveria. A primeira Equeveria que eu considero rara, que eu considero de fácil cultivo, que eu acho que é a melhor compra, gente. Olha só quem é a Equeveria Beyoncé. Essa é uma planta que ainda é rara, é uma planta ainda cara, né? Assim, deve estar hoje entre 150 a 200 reais, mais ou menos. E eu considero essa planta, gente, a melhor compra. Por quê? Porque embora ela seja cara, ela dá, ela é muito generosa, ela se reproduz muito facilmente por decapitação ou poda drástica, tá? Ela tem uma beleza, gente, olha essa coloração. Eu acho essa planta maravilhosa. A roseta, o formato da roseta dela é muito bonito, tá vendo? Sempre é uma planta bonita, gente. Ela deu bebezinho aqui, aqui, ó, que eu plantei junto. Eu consegui várias mudas dela por decapitação. É uma planta de fácil cultivo, sempre cultivei a minha ao tempo, sempre. Sempre cultivei ela em toda temporada de chuva. Ela suporta muita chuva, gente. Pelo menos aqui comigo, ela suporta toda a chuva do verão, toda a chuva da primavera. Chuva intercalada, né? Com espaçamento entre as chuvas. Chuvas de semanas seguidas, o tempo todo na chuva. Então, é uma planta resistente, nunca pega nada de doença. Então, além de ser linda, linda, é de fácil cultivo. Eu considero essa campeã, a planta que eu nunca me arrependi de comprar. A Equeveria Beyoncé Rainbow. Lembrando, gente, que eu cultivo a minha no sol pleno. E o meu sol aqui é um sol mais ameno. Não é o sol, não é o de aqueles dias de sol extremo. Ela ficou no sol extremo e não queimou também. Mas aqui, gente, o sol extremo pra mim é 34, 37 graus, tá? Aqui nunca, nunca na minha casa chegou a 40 graus aqui no quintal. Pelo menos que eu saiba não chegou. Chegou lá na cidade, 43 graus, 42 graus no asfalto. Mas aqui não, tá? A minha eu cultivo ao tempo, sem sombrite, inclusive, né? Então, eu considero essa planta, gente, um espetáculo. A segunda suculenta rara que eu considero uma ótima compra, excelente compra, é essa daqui. A Equeveria Maruba, gente, olha aqui, ó. Ela é uma Equeveria. Vamos ver se eu consigo achar. Aqui, ó. Parente da nodulosa, de uma coloração bem escura. Se mantém colorida o ano todo. Não perde a coloração, até em cultivos mais sombreados. E ela tem carúnculas, tá vendo aqui, ó? Se você quiser que ela fique com carúnculas, é importante fazer o estresse hídrico, tá? Agora, na época de chuvas, ela vai perdendo as carúnculas, né? E depois volta. Então, a carúncula não é algo constante nela. Nem ela fica tão cheia de carúnculas como eu gostaria que ela ficasse. Mas, é uma planta que não perde a cor, né? Ela cresce meio estilo arvoreta. Ela se reproduz também por poda ou decapitação, né? Você vem e faz o corte aqui e ele vai brotar no tronquinho. Várias mudinhas. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma... Um tronquinho... Aqui, ó. Esse aqui é um tronquinho que eu fiz. Até recente, ó. E dá pra ver o corte aqui, ó. Tá vendo? Você faz a poda. Olha lá. E nasceu dois, ó. Tá vendo como é prolífico? Esse daqui é um vasinho que eu fiz por folha. Também ela brota muito bem por folha, tá? Então, é uma planta generosa. Eu considero essa planta mais rara porque, hoje em dia, é muito difícil você ver essa daqui sendo vendida nos álbuns, tá? Realmente, é uma planta difícil de ver em álbum. Difícil de achar. Teve uma época, no começo, que eu quando comecei a cultivar suculentas, que ela estava na moda. E aí, todo mundo vendia. Hoje em dia, é bem mais raro você conseguir encontrar, né? Eu nem sei informar qual vendedor teria a disponibilidade dela hoje, ok? A Paula, eu passei uma ou outra para a Paula, mas eu acho que já vendeu. Hoje ela já nem tem mais para vender também. Cultivo a minha pertinho ali da minha árvore, né? Do meu pé de sakura, né? De cerejeira. Então, ele fica meio sombreadinho agora. E pega sol nas horas mais quentes, tá? E aí, ele fica mais assombreadinho no final da tarde. Ele não estiola tão fácil, mas o crescimento dele é assim. Tipo, arvoreta mesmo. Eu considero essa planta também de muito fácil cultivo. Não era tão cara, tá? Quando eu comprei, era na faixa de 30 reais, mais ou menos. Por ela ser de muito fácil cultivo. Por ela ter uma beleza muito única, né? É uma planta bem única mesmo. E hoje, ser uma planta bem rara, eu considero essa planta muito boa de se adquirir. Mas é essa a questão. Você tem que achar. Vai ter que procurar bastante até encontrar alguém que tenha disponibilidade dela, tá bom? Próxima suculenta rara é a Valkyrie Trumpet. Bom, gente. Essa é uma planta que é parente da perle. É uma perle com carúnculas no avesso da folha. Tá vendo, ó? E eu achei essa planta maravilhosa. Eu tenho cultivado a minha no tempo. Mas agora, por exemplo, quando chove mais, coisa de chover dois ou três dias seguidos, eu tenho que tirar ela do tempo para ela não perder todas as folhas. Eu não sei se vocês estão notando que tem duas grandonas folhas aqui, ó. Essa aqui, ó. E essas duas, ó. Então, aqui nesse canto, elas estão maiores do que as outras. Por quê? Porque ela já perdeu uma camada boa de folhas aqui embaixo por conta dessa chuva. Aí eu resguardei ela dessa chuva excessiva, dessa água excessiva. Porque ela é uma perle, né? Então, para mim, gente, que eu tenho facilidade, eu consigo cultivar a perle, essa é uma boa compra, né? Porque eu consigo cultivar a perle. Tem gente que tem uma dificuldade tão grande com a perle que se comprar a Valkyrie Trumpet, pode se dar mal e bem rápido, porque você pode perder essa planta, né? Já para mim, que considero a perle relativamente fácil cultivo, só precisa tomar um pouquinho de cuidado na época de chuvas, né? Resguardar da chuva excessiva, coisa e tal. Aí eu acho que é uma boa compra ter uma parente dela, né? Porque eu sei cultivar. Agora, quem tem dificuldade, essa aqui não é uma boa compra para quem tem muita dificuldade com a perle, tá bom? Com relação ao cultivo, é planta de sol pleno. Olha só como que ela engordou e ficou bonita no sol pleno, né? E as carúnculas dela ficaram muito formadas, bem grandes, bem evidentes. E ela ficou parecendo uma escultura. Então, eu gostei demais disso. E eu acho que, para mim, que consigo cultivar a perle, valeu muito a pena comprar essa planta. Eu fiquei muito satisfeita pela beleza dela. Eu só não consegui reproduzir ainda. Eu vou tentar a reprodução dela por decapitação, por poda drástica. Acho que, ó, tá vendo? Agora, ela já tá tendo até um tronquinho bom ali para fazer a poda, ó. Então, eu vou esperar mais um pouco para fazer a poda e conseguir mudas dela. Por folha, gente, ela brota. Só que eu não sei se ela vai manter a característica da carúncula. E eu perdi aquela folha brotada que eu tinha, tá? Atualmente, eu tirei algumas folhas para tentar brotação e não brotou. Então, eu não tô tirando mais. Tô esperando agora para fazer por poda. As próximas, eu vou colocar essas duas aqui, ó. Vou colocar a Pink Trumpet. Ah, Márcia, mas a Pink já não é mais tão rara. Olha, ela é rara para algumas pessoas, tá? Ela já não... Ela está mais popular. Tem muita gente vendendo agora a Pink. Porque ela é uma planta que se reproduz muito facilmente. Mas, gente, essa é uma planta que por muito tempo era muito difícil de encontrar. Para algumas pessoas e regiões do país, ela continua sendo difícil de encontrar. Ela não aguenta, eu acho que, viagem muito longa também. É uma planta mais sensível, tá? Eu considero essa hoje uma planta que vale a pena comprar. Porque ela barateou muito, né? E não é uma planta tão difícil de cultivar. Basta você resguardar ela do excesso das chuvas, né? Eu acho que essas rachaduras aqui foi excesso de chuva, tá? Ah, me perguntaram o que que é. Eu, francamente, eu acho que isso aqui era excesso de chuva. Que choveu aí e eu larguei essa planta ao tempo. E ela não gosta de ficar totalmente ao tempo. Ela pode pegar o olho negro, ela pode pegar o ídio. Então, é uma planta que é bom você resguardar do excesso, tá? Em relação ao custo-benefício, hoje está muito melhor. Na época que eu comprei, estava na faixa de 100 reais. Agora, você compra uma muda dela por uns 10, 20 reais, dependendo do tamanho do fornecedor, né? Então, é uma planta que realmente se popularizou. E ela é muito bonita, olha só. Ela é muito exótica. Nossa, gente. Vale demais a pena adquirir a Pink Trump. Outra planta, gente. Equeveria mini belly variegata. Essa é uma planta que eu considero de excelente custo-benefício. Vale demais a pena adquirir uma muda dela, porque ela tem essa coloração rosada maravilhosa. É uma planta rústica que não dá trabalho para a gente. Ela vai brotando espontaneamente, formando arvoretas, tá vendo? A reprodução dela é só você cortar um galinho desses aqui, ó. E plantar, ela já vai aumentando. Ela aumenta sozinha, tá, gente? Então, olha, a mini belly, tanto a normal quanto essa, mas é que essa é mais bonita, né? Eu acho. Porque ela é rosada e amareladinha, listradinha. Então, eu gosto mais. Mas a mini belly normal, ela fica toda vermelha, linda também. E essa daqui, gente, é bem, bem fácil de cultivar mesmo. Vale super a pena. Eu acho essa planta de facílimo cultivo. E eu, olha, até para quem está iniciando, vale a pena cultivar. Ela já está mais popular, está a um preço mais em conta. Só que também não é assim tão fácil de achar, né? Só pela internet que você vai encontrar vendedores com essa lindíssima planta à disposição. Olha, gente, ótima compra de equiveria, tá? Eu cultivo a minha em sol pleno. Por isso, ela fica colorida. E... Rega, gente, é sempre moderada, tá? Minhas regas aqui sempre são moderadas. Cultivo ao tempo e ela suporta muito bem o excesso de chuvas. Agavoide Romeu Rubi. Olha, gente, essa é uma planta bem cara também. Mais difícil de você encontrar. Olha a queimadura da folha que está aqui, ó. É... É uma planta que é sensível ao excesso de sol. Tá vendo a queimadura? Ai, gente, eu acho essa planta de difícil cultivo. Você não pode deixá-la totalmente ao tempo. Você tem que escolher muito bem o local que você vai cultivar, porque ela gosta de muita luminosidade. Senão, ela fica assim, ó, com as folhas deitadas, tá vendo? Aí, eu voltei ela para o sol, aí ela queimou, né? Então, escolha muito bem o local de cultivo. E que seja, assim, um local que ela vai receber boa luminosidade. Sol, mas sem aquele sol de calor extremo. Sol também mais, assim, do período da manhã ou do finalzinho da tarde. E que ela também não receba toda a chuva da estação de chuvas, tá? Ela tem que ter períodos, assim, de pouca chuva, pouca água. Ó, vaso de barro, né? É uma boa compra? É uma boa compra ainda. Não é, assim, a excelente compra. Porque é uma planta que vai... Ainda é uma planta cara. É uma planta que vai demandar mais atenção. E, realmente, você vai ter que acertar o lugar para cultivar ela. Porque ela não pode ficar totalmente na chuva. E também não pode pegar todo o sol. Meio período, gente. Meio período de sol e pouca chuva. Local, assim, de beiral. Isso aí vai fazer muita diferença no cultivo dela. Vale a pena? Vale a pena. Porque ela tem uma beleza, gente, ó. Ímpar, tá? É só dela. Não tem outra igual. Então, realmente, eu não gostaria de abrir mão desta planta. Porque é só ela que é assim. É só ela que é dessa cor, desse jeito. E que fica vermelha o tempo todo. E isso aí é bem difícil de você encontrar em suculentas. Há coloração intensa durante o ano todo, tá? Então, é bem bacana. Mesmo... Ah, essas manchas aqui são de terra de diatomácea, tá? Mas, se você passar uma água, sai tudo aqui. Essa daqui, gente, é a Equeveria chaviana com carúnculas. Dá uma olhadinha aqui. Ela já foi vendida por um preço muito alto. Hoje em dia, eu não sei se ela ainda está disponível no mercado. O que é legal dela é que ela fica com essas carúnculas. O que é ruim é que ela some as carúnculas. E ela é chatinha de cultivar tal qual a chaviana normal. Então, gente, se vocês quiserem, ou se vocês tiverem a mão molhada, pessoa que adora dar água para a suculenta, a chaviana para vocês é uma boa escolha. Qualquer chaviana, seja essa, seja as outras, elas gostam de serem regadas com mais frequência. Só que excesso de rega para plantas de carúnculas, elas vão fazer com que as carúnculas regridam. Elas não vão aparecer tanto, tá? Então, ela precisa, você vai ter que achar um equilíbrio entre rega e carúncula. Então, essa daqui hoje, eu não considero, assim, a melhor compra. É médio, tá, gente? Não é a melhor compra e nem é a pior. Ela está mediana. É uma planta rara, porque não está tão disponível no mercado. Mas é uma planta de médio cultivo. Não é tão fácil cultivar ela, não, tá bom? Mais uma raridade aqui, gente, que é a Echeveria canton carrossel. Essa também é uma planta de difícil cultivo. Ela estava tão linda, de repente, ela começou a festranhar, eu vi o tronco dela estava melado. Aí, eu fui lá, limpei, replantei, e ela está íntegra agora, ó. Mas, desde, ó, ela está comigo desde julho do ano passado, e ela melou o caule uma vez. Planta cara, gente, bem cara, rara, difícil de achar. Essa é uma das plantas mais caras atualmente, hoje, no mercado, porque é uma planta bem difícil de reproduzir. Eu acho, gente, que... Vale a pena comprar? Eu acho que vale para quem gosta de planta bem rara. Para quem curte um desafio, para quem tem dinheirinho, e para quem tem disponibilidade para cuidar. Porque eu acho que essa planta é bem difícil de cuidar para a grande maioria das pessoas, porque ela não gosta de acesso de calor, não gosta de acesso de sol, tá? Eu cultivo a minha com umas duas horinhas de sol por dia. Está no tempo ainda, mas eu acho que eu vou resguardar ela um pouco mais, do excesso das chuvas. E, francamente, assim, não foi uma planta que eu corri atrás, né? Ela veio para mim numa troca, né? Aí, eu não tive, assim, tanto custo, né? Mas, falar a verdade para vocês, hoje em dia, essa planta é muito cara e difícil de encontrar. Então, eu acho que, não sei se vai valer muito a pena a compra para a grande maioria das pessoas. Isso aqui é planta realmente para colecionador. Próxima planta, Echeveria mandala. Ah, gente, olha, essa aqui também foi uma troquinha. Então, é por isso que eu tenho ela. Eu comprar, eu não compro não, tá? Tem que estar muito barato para investir nessa planta. Eu já tive mandala umas três vezes. Eu tenho que fazer muda dela, porque ela morre muito fácil aqui no meu cultivo. Então, não pode regar. É coisa assim. Gente, eu já sou uma pessoa que rega pouco. Imagina regar menos do que eu já rego, né? Então, é uma planta que realmente ela precisa estar bem desidratada para você começar a regar. Ah, o que mais? É muito cara, morre muito fácil. É linda, linda. Fica super vermelha. É uma planta que tem uma característica própria dela, que só ela tem. Por isso, ela é muito desejada. Então, ela tem um jeito de crescer, um formato que só a mandala tem, tá? E aí, gente, é muito difícil você não desejar a mandala. Eu, pelo menos, gostaria de não desejar tanto essa planta. Mas, para eu comprar, é mais difícil. Eu considero essa daqui uma das piores compras por causa disso. Porque a perda, a probabilidade de você perder essa planta é alta demais, tá? Então, é bom a gente pensar bem. Pensar bem se vale mesmo a pena. Eu ainda não acertei o cultivo. Tem gente que consegue acertar o cultivo, até no tempo. Eu ainda não consegui essa proeza. Então, talvez, mais pra frente, se um dia eu tiver sucesso, eu possa compartilhar com vocês que ela volte a ser uma boa compra. Mas, hoje, hoje, pessoalmente, não considero que ela seja uma boa compra porque ela morre muito fácil. Pior compra, gente, olha. Olha essas plantas aqui, ó. Essa aqui, é... Eu não vou nem pôr a mão porque ela tá doente. Eu vou ter que passar um fungicida nela pra ela melhorar um pouco e sarar um pouco dessa doença que ela tá tendo. E essa aqui, gente, ó, é também uma das piores compras pra mim. Eu tinha três dessas aqui. Lindíssimas! Que foram pro céu das suculentas quando eu fiz a poda. Né? E eu já tinha feito... Eu comprei uma, consegui duas, e aí, depois, eu consegui mais uma, e aí, depois, ela só minguou, só foi pra trás, só morreu. Então, essa daqui, gente, pra mim, a Equeveria Rainbow, é muito difícil de cultivar, tá? Eu ainda não descobri porque que ela foi morrendo, foi minguando. Eu já tive elas num formato lindo, num vaso maravilhoso, mas eu perdi todas, assim, de uma forma horrível ano passado, praticamente. Só sobrou essa cabeça aqui e ela não vai pra frente, tá? Então, eu acho essa planta, assim, eu compraria novamente? Eu vou tentar de novo. Vou falar a verdade pra vocês. se eu achar um preço bom na faixa aí de uns R$35, eu compro R$35, R$40, R$50. Mas, se for mais caro que isso, mais ou menos R$35, né, gente? eu não vou mais comprar porque ela morre muito fácil. Aí, eu fiquei meio desanimada com a Rainbow, sabe? Então, eu acho que ela e a Mandala são as duas, pra mim, classificadas como as piores compras aqui do meu jardim. Então, é isso, gente. Essa é a minha experiência. Tá só frisando bastante que essas são as plantas que eu não tenho muito sucesso, que eu tive muita perda e é por isso que eu classifico elas como pior compra porque a gente compra e perde é muito, muito chato isso, né? Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais e eu vou deixar algumas sugestões de vídeos aqui pra vocês como final de vídeo, tá bom? Até a próxima! Tchau! O que vocês estão fazendo aí? Estão esperando a mamãe, é? Daqui a pouco eu vou levar vocês, tá bom? Tchau, gente!